Salve, galera! Suavidade? Hoje eu tô aqui pra fazer uma indicação de série, beleza? Assisti uma série aí chamada Small Light e eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, assistir e comentar aqui no canal depois que assistir, beleza? Então, bora trocar uma ideia. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao canal Dan Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor pesquisador na área de história e aqui no canal Dan Ideias a gente troca ideias sobre política, sobre educação, sobre sociedade, trazendo às vezes notícias, às vezes música, às vezes filmes, às vezes relato de um professor. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva, já deixa aquele like aqui porque senão esquece lá no final e tudo mais. E se você puder e quiser me apoiar financeiramente, a gente tem uma campanha no Apoia.se aqui, beleza? Então, muito obrigado. A série Small Light, pessoal, eu conheci por causa de uma indicação do Toledo, do Foro de Teresina. Não sei se vocês conhecem esse podcast, mas eu recomendo, eu considero um dos melhores podcasts de política brasileira, junto aí com o Medo e Delírio em Brasília. Então, se você não conhece o Foro, vale a pena assistir. E lá, em um dos episódios do momento Cabeção, se não me engano, o Toledo indicou essa série, que é a série Small Light. Eu procurei ela, vi que eu tinha o streaming que ela estava passando, assisti, adorei e estou aqui para contar para vocês. Essa série, galera, ela conta a história da Mape Geese. Provavelmente você não sabe quem é essa pessoa, mas você deve conhecer o patrão dela, ou a filha do patrão dela. O que acontece é que a Mape era secretária do Otto Frank, o pai da Anne Frank. Sim, a Anne Frank, que ficou escondida dos nazistas lá na Holanda, fez um diário sobre o que estava acontecendo, e hoje é uma das principais pessoas que trazem para a gente, do passado, um relato bastante sensível de como foi ser perseguido naquela época. E a Mape Geese foi essa pessoa que ajudou o Otto Frank a esconder toda a sua família e mais uma galera. Então, na série Small Light, a gente vê isso. A Mape e o marido dela, o Jan, trabalhando para proteger, para esconder não só a família da Anne, mas uma galera ali na Holanda, trabalhando, às vezes, até mesmo com a resistência holandesa. E é uma série angustiante, por um lado, porque é uma série sobre a perseguição da Segunda Guerra, a perseguição dos nazistas contra os judeus. Então, obviamente, ela vai ser angustiante, e a gente sabe o final das contas, o que aconteceu com a família dos Frank e tal. Então, é claro, não é uma série leve. Mas também não é aquele tipo de conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial que é muito pesado, que traz muita cena de violência, muita cena angustiante, com pilha de corpo, ou algo nesse sentido, tá ligado? Geralmente, a gente assiste filmes como A Vida é Bela, que trazem cenas dos campos de concentração e que é muito pesado, é muito difícil de assistir, é muito triste. Essa série, Small Light, claro, não é leve, mas ela não tem essas cenas dessa violência escancarada, do horror do regime, de uma maneira assim, jogada na sua cara. Não, ela é um pouco mais sutil e, na verdade, é interessante até, porque a gente consegue pensar, perceber de que maneira que esse regime autoritário funciona fora desses campos de concentração, fora dos lugares onde a violência é o status quo. Ali ele funciona em Amsterdã, no momento em que os nazistas estão dominando Amsterdã. Então, claro, a gente vê que existe uma tensão, vira e mexe, tem cena, assim, de perseguição, de violência do regime nazista às pessoas, mas não é como se isso fosse o que acontece a todo momento no dia a dia. Na verdade, a gente percebe que, embora exista uma tensão, porque tem um governo autoritário dominando a cidade, parece que grande parte das pessoas estão tentando levar a vida como se nada estivesse acontecendo, ignorando um pouco essa violência e essa tensão que todo mundo está vendo e sabe que existe. Sabe, uma postura meio de, tipo assim, cara, está zoado, está violento, mas, assim, não é comigo, eu vou seguir minha vida. A gente consegue perceber um pouco essa realidade acontecendo ali. E essa situação faz com que a gente se identifique com os protagonistas com uma certa facilidade, sabe, porque não é aquela coisa tão irreal. É difícil a gente se imaginar num campo de concentração, mas não é tão difícil a gente se imaginar vivendo em uma cidade onde o clima está um pouco mais tenso e alguns episódios de violência acontecem. Então, tem vários momentos em que a gente vê, por exemplo, os protagonistas que são pessoas comuns, a Maple, ela é secretária e o Ian, ele é um assistente social, trabalha na burocracia, um funcionário público. Tem vários momentos em que os protagonistas estão numa situação onde eles estão conversando com uma outra pessoa e eles não sabem se a outra pessoa é opositora ou não do regime, uma vez que a maior parte das pessoas parece ser conivente, ainda que silenciosamente. Então, você fica naquela tensão. Será que eles podem conversar sobre política? Será que pode conversar sobre as tensões do regime? Será que aquela pessoa é uma aliada? Será que aquela pessoa pode perceber que eles estão escondendo aqueles que são perseguidos pelo regime e dedurar eles e isso dá um problemão depois, eles serem perseguidos? É muito ruim essas sensações, mas ao mesmo tempo são muito reais. Principalmente para quem viveu no Brasil nesses últimos anos, não é difícil você se imaginar naquele tipo de situação. Eu vou evitar spoilers aqui, mas tem uma cena em que a Mape e o Jan vão para uma festa de uma amiga de infância da Mape e é uma festona de gala e ela chega lá com toda vontade de se divertir, mas quando ela entra na festa ela vai percebendo que todo mundo que está ali é apoiador do regime nazista, é apoiador do partido nazista holandês. Não necessariamente, né, porque, nossa, odeia judeus, mas porque é conivente, então, poxa, tem uma boa relação com esse partido vai permitir que eu tenha espaços para a minha empresa, vou conseguir aí fazer negócios, vou conseguir algumas facilidades, vou fazer um networking. Então, você vai ver nessa situação e a Mape e o Jan ali no meio disso vendo um monte de apoiador do nazismo para tudo quanto é lado e eles escondendo judeus, então, olhando para todo mundo com aquela tensão, sabe, percebendo que ali todo mundo não é aliado, mas ao mesmo tempo é amiga de infância da Mape é uma situação muito tensa e para quem viveu um regime de extrema-direita recentemente, principalmente numa cidadezinha pequena onde é um antro de extrema-direita é muito fácil compreender, é muito fácil entender aquela sensação. Outro ponto também que chamou minha atenção e que não é exatamente o foco da série, mas que em alguns momentos você consegue pensar sobre isso é a respeito de quem são, quem eram, os nazistas, mas não os nazistas, os grandes chefes que a gente geralmente vê, mas aquele soldadinho, aquela pessoa que não tem grande protagonismo e que em muitos momentos você percebe que ela sabe exatamente o que ela está fazendo e que ela talvez não concorde moralmente com aquilo que ela está fazendo, mas por uma vontade de talvez ter reconhecimento, uma vontade de se sentir alguém na vida, não sei, entra para esse tipo de situação, se torna conivente, apoiadora, começa a agir a favor daquele regime e no fundo se sentindo magoada com ela mesma por saber o que ela está gerando, o que ela está apoiando. Dá para fazer essa reflexão também em alguns momentos. Enfim, esse é um tipo de série que faz a gente pensar em um regime autoritário. O que você faria? Principalmente se você não é a pessoa que está sendo perseguida pelo regime. Principalmente se você é uma pessoa que consegue passar ilesa no regime ali. Você seria conivente no sentido de não necessariamente apoiar o regime, mas tipo assim, eu não vou me meter, não é problema meu, isso aí não tem nada a ver comigo, eu também não vou criar caso porque, né, não é sobre mim. Ou você iria arriscar sua vida e resistir para salvar as pessoas que estão em perigo. É o tipo de série que é muito boa para a gente fazer essa reflexão. E você? O que você faria? Comenta aí embaixo, por favor. E se você já assistiu a série, comenta aí também o que você achou dela. Caso não tenha assistido, eu recomendo muito que você assista, tá? São oito episódios de quarenta minutos, cinquenta minutos, acho que até uma hora no máximo, sabe? Aquele modelão de série mesmo. Eu assisti na Star Plus, é uma produção da National Geographic, mas ele tem na Star Plus. Eu sei que tem outros streamings também, mas eu não sei exatamente se tem que comprar, se tem que alugar, como é que funciona. De qualquer forma, eu acho que vale a pena você assistir assistir. E depois que você assistir, então, pela minha recomendação, valoriza nós, cola aqui no canal e comenta o que você achou. Beleza? Eu vou ficando por aí. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu. Quase que eu esqueci de falar que o aperto de mão é sincero, não. Não.